E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Todo mundo na paz e no sossego? Aproveitando aqui, né? Convido você pra poder deixar um like, clica no joinha, se inscreva no canal se não é inscrito. Um abraço especial aí para Juarez, um salve para Romão, um salve aí também para a Luz da Madrugada. Hoje nós vamos falar aqui em relação ao comentário passado dela, que é muito interessante. Eu acho que a história dela é bem interessante também, em relação a ter 98 cães em casa, gente, né? Salve aí para a Ana Paula, um salve especial aqui também para o André, um abraço especial aí para a Ana Lúcia, que comenta aí, participa, né? Também aqui um salve aqui também para a Eliana Santos, né? Um abração, tamo junto. Também Vilma Oliveira, um abração aí também para a Joelma, né? Joelma Vieira. Um abração especial aí também aqui para a Eulália, tamo junto, um abraço. Também para a Vânia, também para a Cecília, Eliana Torricelli e todos vocês aí também para o John, né? O Jonathan, Jonathan Gomes, um abração, Jonathan, um abração, tamo junto. E também aí Débora Guedes, um abraço para todos vocês. Gente, quem quiser um salve aí, comenta aí que em breve eu vou estar mandando. Hoje eu estou passando aqui para falar com vocês sobre um negócio muito interessante, que é sobre a história de Luz da Madrugada, né? Como vocês viram aí, ela comentou no outro vídeo que ela já abrigou noventa e oito cães, né? Explicou a situação, que devido a isso, infelizmente, acabou até a questão do relacionamento, né? Meu marido deixou e tal, que ela tinha que escolher entre ela e a causa animal, ela escolheu a causa animal. Então, já sabia que o negócio era por esse lado. Então, é aquela situação, né? Então, realmente ia continuar da mesma forma, que quem começa a mexer com isso não para não, é viciante, né? Então, a questão dela ficar com noventa e oito cachorros, na realidade, lá no comentário fala que abrigou noventa e oito cachorros. Mas o que significa quando fala abrigou? Abrigou é dar lá, receber, acolher, né? Mas lá não fala o restante da história, que é o seguinte, depois ela comentou mais em relação a isso, né? E foi interessante, né? Muito obrigado, Luz da Madrugada, por ter comentado. Ela comentou interessante, que é o restante da história que hoje eu estou trazendo para compartilhar com vocês. E isso é muito bom. Se você tem uma história parecida, comenta aí também, pois isso fortalece cada vez mais. Porque tem pessoas que pegam muito cachorro e põem de casa e realmente não dão conta, né? De cuidar. Tem até um outro comentário, não sei de onde que eu fui parar aqui, mas eu vou procurar depois, que ela fala também em relação ao espaço. E é interessante. Luz da Madrugada está falando o seguinte, olha só o que fizeram com ela lá. As pessoas pediram o endereço dela, né? Para poder doar ração. E na calada da noite, amarraram cachorras prenhas no portão. Cada cachorra paria de seis a sete filhotes. E foi fácil chegar a 98 cães e filhotes. O marido, né? Pediu para escolher. Ela escolheu a causa animal, né? Só esclarecendo que eu não coloquei 98 cães dentro de casa. É que na questão lá do comentário fala que acolheu 98. Mas ela está explicando que ela não colocou dentro de casa, né? Na maioria, a maioria nasceu das cachorras prenhas, né? Eu jamais iria deixar uma mãezinha prestes a parir na rua. Deus ajudou. Consegui doar todos, né? Doei vários com a ajuda de uma ONG. Não me arrependo de nada. Sobre o marido. Ele me conheceu pulando o muro, né? De casa para salvar cães. Estava ciente de tudo. Então, olha como que interessante. Ele já sabia como que era a situação. Então, infelizmente, depois não deu certo. Mas já sabia que o negócio era esse mesmo, né? Infelizmente, depois não deu certo. Mas é aquela situação. Quando conhece alguém fazendo alguma coisa, tem que continuar apoiando, né? Coisas boas que eu estou falando. Isso é uma coisa boa. Mas tem que tomar muito cuidado também. Na onde que entra. Tem que tomar cuidado até com isso. Então, achei muito interessante isso, gente. Porque isso aí que aconteceu com ela, acontece muito. Infelizmente, tem gente, às vezes, que chega na porta de ONG e faz a mesma coisa. Vai lá, amarra cachorro, amarra cachorra, coloca caixa com filhote. E acha que o pessoal lá, simplesmente, são obrigados a cuidar de tudo porque é ONG. Por que que não chega ali, em vez de colocar, por exemplo, a cachorra amarrada, realmente, não chega ali, bate no portão e deixa lá 10 sacos de ração, 20 sacos de ração, né? Deixa lá, bate no portão lá, ou então entrega o vizinho da frente, né? Isso aí sim que tem que fazer. Porque tem que ajudar, né? Então, muitos não fazem. Então, chegar lá e jogar um monte de cachorra é mais fácil. E no caso dela, fizeram isso, né? Infelizmente, fizeram a sacanagem de chegar lá e colocar as cachorras prendas. E isso daí acontece também com algumas outras pessoas. Às vezes você pega uma cachorra na rua e vai ficando com ela pra doar. Depois a barriga vai crescendo, crescendo. A hora que você assusta, realmente tá preenha e já tá prestes a parir. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso, né, gente? Porque a questão, pra falar a verdade, não tem como tomar cuidado. Tem? Não tem. Não tem. Você pega uma cachorra, por exemplo, e vai doar. Se ela tiver preenha, você não sabe. A hora que você assusta, minha barriga já tá grande. Não é toda cachorra que a gente pega e vai fazer ultrassom pra poder saber. Mas e aí? Se tiver preenha, tem que esperar. Não tem jeito. E é pra saber como é que é a situação. Então, por isso que é bom não deixar os cães ficarem na rua, esse tipo de coisa. E os cães que já são da rua, aí não tem muito o que fazer, não. O negócio é ver campanha de castração pra levar pra poder esterilizar. E além disso, né, da questão da esterilização, tem que ter local pra acolher. Nesse caso aí, ela, graças a Deus, teve força da ONG que ajudou doar, né? E outra coisa, lá no comentário, ela falou, é, é, quer ver? Em casa, né? Ela falou, foi isso mesmo? Deixa eu ver aqui. É, isso mesmo. Já abriguei 98 cães em casa, entendeu? É, devido a minha missão e tal, ela falou bastante coisa em relação a isso, que infelizmente é, até a família afastou e tal, ela relatou isso daí. Igual mesmo, eu fiz um vídeo falando em relação a isso, eu não tô criticando, eu tô apenas relatando porque tem algumas pessoas que infelizmente colocam muito cachorro em casa. Eu vi mesmo aí, lá no G1, a notícia mesmo, a senhora que tava com um monte de cachorro em casa e o pessoal denunciou. Aí chegou lá, tava tudo sujo, tinha muito cachorro, o pessoal limpando tudo lá, falar que se é verdade, que o negócio tava bravo a situação e antes do pessoal limpar, ainda deu trabalho pra entrar, que ela não tava querendo deixar o pessoal entrar. Então, tem pessoas que chegam nesse nível, tem pessoa que chega nesse ponto, né? Nesse caso, é que ela cuidou dos animais, graças a Deus, correu tudo bem, apareceu até a questão, a força da ONG que ajudou a doar os cachorros e isso aí fortalece muito. Por isso que a campanha de castração é de extrema importância, inclusive mesmo tem veterinário que é até contra a questão da castração, eu fico triste por isso, né? Na verdade, eu sou a favor da castração realmente mesmo e isso daí é bom, né? Pra poder controlar isso, porque a partir do momento que você pega uma cachorra pra doar e às vezes você não tem espaço e fica com ela durante bastante tempo e depois, infelizmente, acaba parindo um monte de cachorro, aí complica, porque você tava com o intuito de quê? De pegar aquela cachorra, cuidar e doar. Só que aí na realidade, muitas vezes, uma caixinha de surpresa é tipo aqueles, o tal do Kinder Ovo, né? Hoje em dia, não sei se o povo ainda compra isso, mas antigamente um tal, acho que é Kinder Ovo que você abre e tinha uma surpresa. Então, tipo assim, é dessa forma. Às vezes você pega uma cachorra na rua, às vezes leva pra poder esterilizar, chega lá e não pode nem fazer a castração, que às vezes tem uma piometra. Então, é uma caixinha de surpresa, entendeu? Então, nessa questão aí mesmo, amarraram cachorras lá, ela foi cuidar dos cachorros e pronto. Olha aí as cachorras, tava prenha. Kinder Ovo, né? Tem muita gente aí mesmo que conhece o Kinder Ovo, né? Uma surpresinha ali. Então, às vezes você pega uma cachorra, vai cuidar, a cachorra tá prenha, depois a barriga cresce. E às vezes pode chegar e acontecer isso aí, amarrar as cachorras já barriguda. Então, automaticamente vai render esse tanto de cachorro mesmo. Então, é muito importante isso daí, né, gente? Tomar muito cuidado. E a questão mesmo dos cães, lá ela tava explicando, porque lá no comentário não tem falando nada disso. Mas lá teve um comentário mesmo ela falando que, deixa eu ver se eu acho aqui, ela falou um negócio importante lá, gente. Pelo visto, o local, lá na onde que cuidava, tinha 300 metros. Deixa eu ver se eu acho aqui. Se não for engano, foi isso mesmo. Me corrija aí, Luz da Madrugada, se eu tiver errado. Acredito que é isso mesmo. Acho que é 300 metros que é o local. Pelo visto, é o terreno, né? Acho que é o terreno. Deixa eu... Eu tô procurando aqui nos comentários ver se eu acho, porque tem vezes que eu tento responder todos os comentários. Tem vídeo que eu respondi todos, cara. Minha... Minhas vistas chegam... Meu olho ficou vermelho demais e ardeu muito. Eu tive que dar uma paradinha. Mas sempre que der, eu vou procurar voltar a responder tudo de novo. É um pouco difícil, mas eu vou ir respondendo na medida do possível. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu não tô achando não, gente. Mas o seguinte, só sei que ela comentou em relação ao espaço, se não for engano, era 300 metros. Vocês têm noção do que é 300 metros? 300 metros é esse lote aqui do lado, que a gente mexe aí. Esse lote tem 300 metros. Então um espaço desse aí pra 98 cachorros, falar que isso é a verdade, que é muito cachorro. Só que a questão era cachorradota e filhote, então ela tá contando com o filhote. Entendeu? Então conseguiu doar, graças a Deus, né? Conseguiu resolver a situação, né? E também tinha gente também pra ajudar. Então isso daí foi bacana demais da conta, né? Então isso daí é importante. Falar, relatar em relação a esses fatos, que o pessoal vai entendendo mais sobre o conteúdo. Inclusive também tomar cuidado com cachorra a partir do momento que vai pra rua. Porque às vezes pode acabar aí voltando pra casa e você ter aí um Kinder Ovo, né? Depois de um certo tempo você vai ter uma surpresa. Então toma muito cuidado em relação ao cachorro ou cachorra na rua. No caso do cachorro, ele pode emprenhar uma cachorra ou pode até mesmo contrair uma doença. Entendeu? Então não é fácil, não é brinquedo. Tá certo? Então passando aqui é apenas pra poder mandar um salve pra vocês. E quem já teve alguma situação parecida, comenta aí. Você já recebeu a ajuda de alguém e na verdade quando você foi receber lá, pegar a ajuda e chegou lá, tinha a cachorra amarrada na porta da sua casa? A pessoa fala, ô, manda seu endereço que eu vou mandar pra vocês uma ração. Olha lá a ração. Chega a ração, menino. É na verdade uma cachorra parida. Duas, três, né? E essas cachorras vai rendendo, rendendo. E aí? Ó o B.O. que deu. Ó o problema aqui, né? Claro que vocês, na verdade, não é todo mundo que faz isso. É pouca gente que faz. Além do mais que às vezes dá até problema, né? Então é diferente quando a pessoa vai lá na rua e pega um monte de cachorro e põe dentro de casa. É diferente. Agora quando você vai cuidar de uma cachorra e ela já tá prenha, ou até mesmo já tá nos dias de parir, aí é outros 500. Quando tá nos dias de parir, você pelo menos sabe que ela tá prenha. O ruim é quando você não sabe que ela tá prenha, né? Aí você vai ficando com a cachorra e depois quando vai ver a barriga tá crescendo, crescendo. Quando assusta, realmente tá prenha e vai parir um monte de filhota. Ó o menino. Se arrumou uma pra doar e depois de um bom tempo assim, de uma, já foi pra 10, né? Ou mais, né? Que tem cachorra que pare 10. É difícil. Então a gente passando aqui pra esclarecer pra vocês aí em relação à questão dela ter 98 cães em casa. Na verdade, ela não pegou os 98. Ela pegou menos cachorro. E as cachorras acabam parindo lá dentro. E querendo ou não, ela ficou lá com 98 dentro de casa, né? E dentro de casa, que ela colocou lá em casa, na realidade era no terreno de 300 metros, entendeu? Então esclarecendo aqui pra vocês em relação ao caso aí de Luz da Madrugada. Beleza? Luz da Madrugada, forte abraço. Muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado aí por tudo, né? Porque é importante o pessoal participar, o pessoal falar sobre os ocorridos, contar a sua experiência de vida. Isso é muito bom. Porque outras pessoas vão se identificando. E isso daí com certeza já aconteceu com outras pessoas. Inclusive mesmo quem mexe com ONG ou cuida de cachorro. Não precisa nem ter ONG. Cuida de cachorro. Tem gente que sabe que fulano de tal cuida de cachorro. Vai lá na porta e solta. Põe numa caixa, põe gato, põe não sei o que. Acha que ela pessoa tem que se virar. Porque ela gosta, ela tem que se virar. Só que não vê o tanto que gasta de ração. Não passa a saber se tem espaço. Se realmente tem como a pessoa ficar com aquele animal. Infelizmente não passa a saber de nada. Simplesmente chega lá e descarta o animal como se fosse nada. E vai embora. E talvez até vai que a consciência é limpa, né? Nossa, deixei ali e agora vai ser bem cuidado. Mas na realidade não tem como. Porque a pessoa já está extremamente atarefada. Não tem espaço e tudo. Então veja só como que é a situação. Tá certo? Gente, próximo vídeo eu vou mostrar um pouco dos cães pra vocês. Beleza? Se vocês gostaram aí do vídeo. Eu mostrando a primeira pessoa. Em relação a fazer o manejo, mexendo com os cachorros. O pessoal que assiste ali. Ele tem a minha visão mexendo com os animais. Fazendo o manejo e tudo. Se vocês gostaram do vídeo. O áudio ficou bom lá fora. Se vocês gostarem e quiserem. Eu faço mais alguns aí. Naquela pegada pra vocês. Na primeira pessoa mesmo andando ali. Mostrando tudo. E vocês terem a sensação que é vocês que estão mexendo com os animais. Beleza? Que é a coisa é só comentar aí. E não se esqueça de deixar um like. Tá certo? Vou até deixar aqui do lado. Deixa eu ver. Vou pôr desse lado. Vou pôr desse lado. Vou deixar aqui do lado. Vai aparecer aqui na tela aqui. Alguns vídeos aí pra vocês estarem assistindo. E também aí a opção de você se inscrever no canal. Tá certo? Pode clicar aí nos vídeos que estão aparecendo na tela. Pra vocês verem mais vídeos do canal. E isso vai estar fortalecendo cada vez mais. Tá certo? Muito obrigado. E mais pra frente. A gente vai estar falando também aqui. Outros casos que aconteceram aí. Com outras pessoas que até acompanham aqui o canal. Forte abraço. Seguem todos com Deus. Mete um like. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau gente. Tchau, tchau.